Chegaram ao Rio os cientistas que estão refazendo aquela que talvez seja a mais importante viagem da história da ciência. Darwin demorou cinco anos numa mesma viagem, navegando e observando a biodiversidade do mundo. Esse veleiro do século XIX vai passar sete meses fazendo o mesmo trajeto. Ele saiu da Inglaterra e no Brasil já passou por Fernando de Noronha em Salvador. Agora chegou ao Rio de Janeiro, que foi a última escala do cientista no país. Foi nessa viagem que Darwin formou as ideias que o levaram a escrever a revolucionária teoria da evolução das espécies. Ele explicou o mecanismo pelo qual os seres vivos com a maior capacidade de adaptação ao meio ambiente vão se transformando ao longo de milhões de anos, o que ele chamou de seleção natural. Na nova expedição está a tataraneta dele, Sarah, que também é bióloga. Observar as mudanças nos locais por onde Darwin passou e alertar para a degradação da natureza são os objetivos. Algo que Sarah está vendo na prática. A maior parte da mata atlântica que Darwin viu não existe mais. Quando ele descia do barco, ele já estava dentro da floresta. Agora não é assim. Mas o que resta ainda é fabuloso, ela diz. Charles Darwin esteve aqui em 1832. 177 anos atrás, mas com a evolução da poluição, da destruição do meio ambiente, o que a tataraneta de Sarah poderia encontrar aqui no Rio numa futura viagem? O impacto do aquecimento global que tantos danos causa à natureza pode fazer com que quase dois séculos depois não seja mais um navio, e sim uma nave espacial, a visitar o que restou do planeta. Mas Sarah é otimista. Ela diz que precisamos usar nossos incríveis cérebros, nosso coração, nossa ciência, para mudar. A combinação dessas três coisas pode fazer uma enorme diferença.